Hello, students! Happy Teacher's Day! Feliz dia dos professores! Vamos falar um pouquinho sobre essa data tão especial? Vem comigo, então! Let's go! Vamos começar aqui com uma ilustração bem dinâmica aqui sobre esse dia tão importante e lembrar aí a importância dessa profissão. Afinal de contas, são seus professores com muito amor e carinho e dedicação estão aí construindo o futuro de vocês e da nossa sociedade, criando aí futuros empresários, médicos, dentistas e outros professores e diversas outras profissões, além de criar, claro, pessoas conscientes e críticas para construir uma sociedade cada vez melhor. Então, pense aí com muito carinho nessa profissão, porque a partir dessa profissão surgem as outras, não é mesmo? Então, vamos falar sobre esse dia tão especial? Happy Teacher's Day, students! Vamos começar aqui com algumas curiosidades, alguns fatos, né, bem resumidos, importantes sobre esse dia. On October 15th, Celebrating World Teacher's Day. Então, nós, como nós sabemos aqui, né, no Brasil, é um dia mundial, né? Então, em todos os lugares, nós comemoramos no dia 15 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Professor. Encourage e valorize. Teachers are very important. Então, encoraje, valorize o seu professor, os professores são muito importantes. Vamos lá, estudantes, algumas dicas. Olha só, nós temos duas formas em inglês, em inglês aí, de chamar, né, essa profissão, essa profissão de educar, de ensinar. Nós temos aí, teacher e professor, ok? Qual a diferença? Teacher é a pessoa que vai lecionar aí para as séries iniciais, né, para o fundamental, para vocês, né, aulas de inglês, de português, de educação física, né, e todas as aulas que vocês têm aí na escola. Esse é o teacher. O professor é no nível mais universitário, né, quando você está na universidade, na faculdade. Esse é o professor, ok? Mas professor e teacher são nomes dados à profissão. Por exemplo, quando você vai no consultório do médico, você não fala o médico, eu estou sentindo isso, você diz doutor. Então, para nos referirmos aí a esse teacher e a esse professor, é necessário também uma forma de tratamento, né, senhor, senhora, ok? Então, nós temos aqui, mister para homens, mrs para mulheres casadas e mrs para mulheres solteiras. No caso, eu sou casada, então eu sou mrs, isso mesmo. Nós vamos usar esse tratamento mais o último nome da pessoa e aí é bem tranquilo, porque nos países que falam inglês, você não vai ver normalmente um estudante levantando a mão e chamando o teacher. Fica muito infantil, mas aqui no Brasil é correto, né, porque a gente aprende assim, então pode ficar tranquilo. Mas para não ter erro, a forma correta, você vai usar o pronome de tratamento, se for homem, mister, se for uma mulher casada, você vai usar mrs, se for uma mulher solteira, mess. Mas o last name, last name, mais o último nome, por exemplo, no meu caso vai ficar Mrs. Venutiano, então, senhora Venutiano, você vai se referir assim, igual aqui no exemplo, para Mr. Hobson, para o Sr. Hobson, Happy Teacher's Day, então ficou bem claro para vocês que teacher é o nome da profissão. E para você se referir à pessoa que exerce essa profissão, à pessoa que te ensina, você vai dizer senhor ou senhora, né, o senhorita, e o último nome, o last name dessa pessoa, ok? Vamos à última curiosidade aqui, eu espero que vocês estejam gostando de aprender todas essas coisas. Quando eu vou estudar para ensinar para vocês, eu fico muito empolgada. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, você não vai ter ali apenas um dia de comemoração. Você vai ter toda uma semana de apreciação do professor. Lá, você vai poder dizer Happy Teacher's Day na terça-feira da primeira semana do mês de maio. E lá nós temos Teacher Appreciation Week, que é o quê? A semana de apreciação dos professores, não é legal? Uma semana toda, onde os estudantes vão fazer homenagens, vão presentear e vão dar a importância devida aí para essa pessoa tão especial. Meus amores, agora eu vou deixar para vocês um vídeo bem legal, quero que vocês assistam com muito carinho. Na sequência, vocês vão realizar aí o roteiro de estudo de vocês. E tem aí um pedido muito especial para você fazer uma homenagem bem legal e postar para os seus professores. Vou ficar aguardando ansiosa. Vamos lá? Prestem bastante atenção, ok? Tchau. 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 Tchau.